Estamos partindo agora para o ensaio com todas essas coisas, menos um esse gatinho que não vai. Aqui tá meu look das meninas, coroas, se a gata destruir ferrou. Ali também tem mais que não coube, que é muito grande e aqui tem mais look. Oi galera, estamos aqui na Vivência, olha quanta gente, fotógrafos, muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas. E agora vamos tirar foto ali, vamos lá tirar foto, olha aqui, muitas pessoas aqui, maquiadoras, muita gente. Onde? Agora nós vamos tirar foto. Não aparece um vaso afundo. Estou aqui com a exorcista, quando ela está diva ela é assim, olha que linda, maravilhosa, a luta. Nossa, como eu vou segurar, essa parte eu vou colocar, como eu vou segurar. Eu ia ver se eu queria que eu segurasse. É? É, segura. Eu seguro. Estou aqui com a Gabi, eu trouxe ela, e eu sou a Gabi, a gente. Uhul! Uhul! Que diva maravilhosa, Eliane, que eu produzi. Lindíssima, arrasou, adorei o que eu vou fazer pra mim, brincadeira. Vou chamar ela pra fazer um ensaio comigo, que eu vou querer fotografá-la. Sim. Quer passar essas contas para as pessoas te acharem, sei lá, nos stalkers? É, Eliane Berlato, com dois T, Instagram e o que esse? Isso, você faz também trabalhos, né? É, eu faço meus trabalhos pra TV, eu faço simulações, eu faço meus trabalhos com modelos. Que chique! Gente, olha quem encontrei aqui. É que é tanta mochila. Um cervo, lindo! Você está comendo no momento, não pode falar. Bom, ele não fala, né, um cervo, muito fofinho. Ó, a coroinha que eu fiz pra ela. Não, a chiquezinha. Que fofinha. Estou aqui com a Leandre e com a Drica. Cadê suas uvas hoje? Não tem uvas? Não tem uvas hoje. Não tem. Olha que diva. A coroa que eu fiz pra ela e todo o figurino lindo. E olha que fofa, fadinha que eu fiz. Super fofas. Querem passar o contato de vocês, pras pessoas acharem vocês, stalkers? Olha, eu esqueci meu contato disso. É muita emoção. E você? O meu Instagram é Anoba, Adeline, lembra, recente. Então é isso. E arroba, Drica, diz. Estou aqui com a Cat. Pode falar, Cat, né? Oi. É Cat. Produzi ela. Olha que linda a sainha que eu fiz pra ela. E o restante ela mesmo fez. E a coroinha? Você que fez ou... Eu dei uma personalizada. Eu fiz a coroinha, mas dei uma personalizada nela. E olha o colar dela, da D. É, da D. Lindo o colar da D. Lindo. Olha só, gente. Essa deusa é moderna. Olá, deusa. Oi. Levante e mostre o seu look pra nós. E fale qual deusa é a sua. Olha que linda. A minha deusa é baseada em Freya. É a deusa nórdica. Da guerra, do amor, da fertilidade. Ela não tem nome ainda. A minha é deusa. Mas, vamos lá. A gente faz, assim, uma referência à Freya. Linda, arrasou. Muito obrigada. Você mesma que fez o look. Eu mesma que fiz. Está derretendo, está viva. Completamente. Arrasou. Muito obrigada. Quer passar os seus contatos para os fãs e admiradores? Karina Menegas no Facebook. Se quiser adicionar, aqui tem a vontade. Estou aqui com a Julia. Oi. Que fofa. Qual é a sua deusa? Eu sou a deusa das músicas e das cores. Olha a coroinha que eu fiz pra ela. Que fofa. Olha a make by Katia. Foi a Katia. Katia loves make-up. Olha só o que está rolando ali. A gravaçãozinha. Já acabou, viva. Galera, estou aqui com a deusa. Leslie Faye. Fale um pouquinho sobre você, sua deusa, seu look. Quem fez seu look. Diga. Eu sou uma deusa fada, da floresta. Sim, olha. O meu look foi uma mistura. Esse corsé é da Josep Lanchard. E o restante fui eu que fiz. Fiz as asinhas ontem à noite. E esses negocinhos aqui, durante a semana. Oi, moça. Conte do seu look e sua deusa. Olá, eu sou a Carol. A minha deusa é a deusa do gelo, do inverno. Um pouco frozen. Eu sou a Carolina Rock. Meu nome está no Facebook Carolina Rock. No Instagram. carolina.caf. Então é isso. Tchau. Pessoal, olha que deusa do rock. E a Zá super fofa. Fale um pouco da sua deusa. Minha deusa é a Lange Metal. Inspirada no rock and roll mesmo. Sim. E é isso. Minha vida é rock and roll. Não, rock and roll. Amo rock and roll. Olha o coven ali das bichinhas que estão cansadas. Pessoal, estou aqui com essa maravilhosa. Fale o seu nome e sua deusa. Oi, gente. Sou a Melissa. Fiz uma deusa baseada em deusa da justiça. Sim. Pelo meu jeito de ser como pessoa. Fiz a brusita, o cintinho. E a coroa é minha mesmo. E arrasou. Galera, estou aqui. Olha que elfa linda. Oi, fale seu nome e sua deusa. Eu sou a Carla. A minha deusa é a deusa da borboleta, da paz. Porque eu acho que isso é o que me representa bem do meu total mesmo. Quando o fotógrafo vira modelo, é hora de dar tchau. Obrigada. E você gostou de hoje? Gostei. A gente está filmando. A gente está filmando. Obrigada. Obrigada. Valeu. E o que? Gostei. Gostou? Gostei. Estou bem cansada. Estou realizada porque os figurinos que eu fiz deram tudo ok. E é isso.